O que vamos fazer agora? Então, é uma etnoficção. O que é etnoficção? A etnoficção é um gênero de filmes etnográficos, onde os protagonistas estão reatuando suas vidas e as vidas de outras pessoas. E a pessoa que estiver assistindo isso, ela não vai ter noção do que é verdadeiro e o que é falso, é isso? Ela vai achar que é um documentário mesmo, ou não? Não, não, não. É assim. Vai ser apresentado como uma ficção. É um filme colaborativo, então muitas pessoas vão participar com suas histórias.